Eu tenho um último pedido pra te fazer! O quê? Você bugou meu coração Eita, boladão Eu tô muito... Pronta! Uma pipoca presa no meu dente Isso pareceu estranho de falar Como é complicada essa coisa de gostar Patinha de borracha, galota a pular Eu falo qualquer coisa sem coragem de contar Que você bugou meu coração Realidade, boladão Eu só quero te dizer Que eu gosto de você Tudo isso só porque eles encostaram os lábios? Acho que eu nunca vou entender os humanos Sabe, sonhei com esse momento tantas vezes E eu já pensei em tanta coisa pra te falar Mas eu esqueci tudo Então deixa que eu falo Esqueci tudo também Mas... Eu garanto que eu nunca vou esquecer esse dia Você bugou meu coração É...